Rodrigo Adele, Buceta Doido demais, doido demais, Miseron Miseron, eu sou doido de morguez, meu Eu sou doido, eu sou despirocado Se você não gostar de vídeo, ficava doido Que chama nome, desliga essa buceta Desligue, Rodrigo Adele, meu irmão Rodrigo Adele, amigo desbombado Buceta, milona aqui, só olha a porrada Murmo, o oixo, o placar E no freio, Miseron Miseron, que quebra geral Paraíba, milone, buceta Pessoa não queira, rapaz Aí fica a galera, hein Chegando no carnaval, vou malhar, mas o ano todo Desgraça, mas o ano todo Eu vou te matar, buceta Com o menino Fica bomba mata, bomba mata eu tô aqui vivo Dez anos de óleo no braço Olho, tô aqui vivo, Miseron E aí, tem que ir pro carnaval e errar dez camisetas com medo, Miseron Meter um pau na buceta No rosto, ué Nos vídeos Só tem injúria, sexo Desgraça, ué Tem que fumar maconha Cheirar olor Tem que tirar onda, Miseron Eu sou doidão Ficam, me deixando milhões Que, certo? Sem camisinha, o cara fica doente E todo mundo sabe, mas quer curtir, Miseron Dime que essa buceta é que eu vou curtir Miseron 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 Miseron